O que é isso? 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 Tudo o que foi sempre feito. Será que o que foi Rabbi D Calle? Doors up They had to come out of my apartment and my doors up I'm finna show y'all how them motherfuckers look with the doors up Coming out the gate with the doors up That's how we leave out the hood, with the motherfuckers doors up We'll have to give you the right love This is what we got going on Oh shit I hope we do that It's my fault time doing that shit I want to take a picture in front of me What a little birds How you think it needs to look? Olha só. Olha só. Você não tem que parar de não ir. Não tem que parar de não parar. Muitas pessoas, mano, eles estão indo para o mundo. Vamos ver o que eles estão indo para o mundo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. 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 Eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. 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 Eu me in the hood with this shit. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?